Felicidade é ver, prazer e valeria, é dar e receber, o amor de cada dia. Estamos aqui novamente no nosso programa Silvio Brito Família, um programa que tem como objetivo mostrar o lado bom e bonito que existe em todas as coisas. Hoje mostrando pra vocês um pouco das cerimônias de casamento, né? Aliás, o tema do dia do nosso programa, o casamento. E tem uma música que eu gosto muito, que eu gravei há muitos anos atrás, que fala de amor. Desse sentimento de amor, esse sentimento de amor que dura pra sempre. O amor talvez é como o sol, nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo, se a tempestade vem. E quando tudo é escuro, e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe é como a flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gosto, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos de paixão. Ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver mil anos e então recomeçar. Lutando pelo amor, vais me encontrar. Que lindos! Eu sou mãe coruja sumida. Adoro cantar essa música. Eu canto essa música com meu pai desde que eu tenho uns 8 anos de idade. É, gravei essa música com a Marisol, ela tinha 8 anos de idade. Que legal. Nossas filhas sempre foram assim também. Pau pra toda obra. O que é preciso fazer? É preciso cantar e relaxar. É preciso dançar e elas dançam. É preciso dirigir o programa. É pra escrever, escreve. É incrível. Igual a Margarida também. Acho que família é isso, né? A gente é um time, né? É. Eu gosto da ideia do time. Sabia? Vai todo mundo na mesma direção com o mesmo objetivo. O objetivo é o gol, né? Cada um respeitando as posições de um outro. Família é a melhor instituição que Deus nos deu, né? É isso aí. Perfeito. Bom, agora eu quero ir de novo no nosso espelho imagem. Vamos lá, Rafa, no nosso espelho imagem. Vamos ver quem adivinha. Que espelho meu. Que espelho meu. Diga-se no mundo existe alguém que é muito do que eu. Então... Vocês acham que é homem ou mulher? É homem, né? Pelo amor de Deus, né? É homem. Não tem dúvida. Mulher que não fez a sobrancelha, né? Mas... Acertado. Hoje eu não estou sabendo. É homem. É... Brasileiro. Brasileiro. Nós do programa não podemos falar nada, não. Já tenho que mudar meu palpite. Pensei que era outro. Ah, você está pensando que era americano? É... É... Você sempre escolhe... Você sempre escolhe alguém que tenha a ver com o programa, né? É. Eu, pra mim, era Santo Antônio. Quem? Santo Antônio. É um cantor de pelúcia. É verdade. É verdade. É muito bom. É muito bom. Gente, assim... Gente, mas não machuca. Fogava Santo Antônio. Era um Santo Antônio de pelúcia. Ela não machuca menos que um... Vamos lá, então. Vamos lá. Eu já falei que é brasileiro, né? É um artista. Porque, às vezes, a gente coloca ator... É... Físico, né? Médico, né? É religioso. Não. Ele é artista. É um cantor. É artista. E é brasileiro. Vamos ver que é a certa. E tem a ver com o tema do programa. É... Vamos agora... O que vai ser agora? Ah, é o Glicosier, né? É isso? Ou as redes sociais primeiro. Vamos lá nas redes sociais. Então, vamos lá. Vamos interagir com a Clarissa sobre o tema do dia, com os nossos queridos amigos internautas. através do Facebook e do Instagram. Vamos lá? Vamos lá. Oi, pessoal. Eu falei que eu ia vir com mais alguns recadinhos muito bons sobre esse tema casamento. Já que, assim, eu não sou meio que uma expert no assunto. Mas a Hilda Gervásio mandou assim, Silvio, casamento é doação. Amor, cumplicidade, alegria e respeito. Um com o outro. E, por isso, formam um só. Gente... O pessoal de casa é muito bom, né? Nossa Senhora! Olha, a Valéria mandou aqui também. Ela falou assim, a Dulce, minha vizinha, disse que pra ela o casamento foi muito bom enquanto durou. Fica aí um recadinho também muito bom sobre o tema casamento. No terceiro bloco eu trago mais alguns recadinhos. Obrigada. A Clarice interagindo com o pessoal do Facebook e do Instagram sobre o nosso tema do dia. Eu também. A Clarice, a Marissone, elas adoram em casamento. Margarita também. Nossa! Acho que toda mulher gosta de ir a casamento, né? Você gosta também, né, Letícia? Ah, quem não gosta, né? Eu gosto de bem casados. E a gente se emociona mesmo não conhecendo os noivos, né? Se a gente vai passando na porta da igreja e vê que tem um casamento, a gente já se emociona com eles. Como não gostar? Eu gosto, eu gosto quando a mãe vai lá, abraça o filho, aquela... Parece assim que tá formando uma nova família e se despedindo da antiga de uma maneira solene. Eu gosto dessa cerimônia solene do pai entregando a filha. Fala, cuida da minha filha, não tem devolução. Eu não posso ver ninguém chorar, pai. A hora que começa aquela choradeira, ela não pode que eu começo a chorar também. Ah, eu começo a chorar perto de mim e já começo a chorar também. Não importa por quê. Sou contaminado pelo choro. Vamos cantar, então? O que você escolheu, Letícia? Essa é uma parte bem apaixonada que os noivos sempre pedem também pra nós. Então, a gente escolheu essa música porque a gente já cantou bastante. e esse olhar apaixonado do casamento. Legal. Vamos lá, então. Família Cobel. Tudo sobre casamento. Quando nós trocamos o primeiro olhar O meu coração pediu pra se apaixonar Igual ao sol que nasce só pertence ao dia Quando nasci o meu amor Quando nasci o meu amor já te pertencia Se não existisse eu te inventaria As estrelas se eu pudesse te daria Prometi a Deus que ao céu vou te levar E vou gritar pro mundo ouvir E sempre te amei e vou te amar Foi no primeiro olhar Foi no primeiro olhar Que eu te consagrei o meu amor Nada vai nos separar Da alegria ou da dor O mundo não verá O nosso amor se acabar Quando no primeiro olhar Quando no primeiro olhar Quando no primeiro olhar Deus nos cansou Escreveu seu nome O meu Nosso do céu Pra sempre vou te amar O nosso do céu O nosso do céu O nosso do céu O nosso do céu É Anjos de Resgate Anjos de Resgate Anjos de Resgate Desgravaram essa música É deles, né? É Essa música é muito pedida Muito Cantamos já bastante A gente tá procurando mostrar assim pra vocês As músicas mais pedidas As da Lorenza também são muito pedidas Muito pedidas Ai que honra Nós já tocamos também, viu Lorenza? Já tocaram Sentir? Sentir É você É você Da marcha no pcial pra Pra outra música Tem uma que a gente faz muito A gente faz muito isso, Silvio A gente toca a marcha E depois a gente toca uma outra música Que é a que a noiva entra E tem uma que é Escolhi Te Esperar Talvez que é da Marcela Thaís É E a gente fez essa versão Foi super legal Muito bacana É Bom, como eu havia prometido a vocês Agora nós vamos ao nosso Cantinho Mineiro Com um bate-papo muito legal Da Margarita, da Marisol Com a Ana Toledo Da Vila Bizute Vamos lá ao nosso Cantinho Mineiro Vamos lá Eu sou doido, mas você vai Eu sou doido, mas eu tenho uma coisa que eu quero te perguntar Como é que estão as noivas agora? O que elas gostam? E o que a Vila Bizute tem de novo para oferecer para aquelas noivas? Aliás, quero agradecer ao Fábio Nossa, tão queridos Tantas memórias lindas na Vila Bizute A Carla Nossa Por ter permitido você vir aqui e falar um pouco Emprestado para a gente Emprestar e falar de tendências Como é que está esse casamento agora? Para a gente é um grande prazer fazer parte aí do programa Hoje as noivas Depois de muito tempo pausado O casamento voltou com tudo Nós temos 15 casas em São Paulo E assim, a dificuldade de encontrar uma data para as pessoas que querem fazer o casamento agora está bem difícil Mas elas voltaram diferente Então, elas românticas sempre As nossas noivas, pelo menos, são muito românticas Sempre foram A Bizute tem 14 anos Tenho o privilégio de fazer parte desse time desde o início Então, elas sempre foram muito românticas Mas agora elas estão diferentes Depois dessa pausa Elas voltam pedindo Elas nem sabem ainda direito o que elas querem Mas elas chegam aqui Elas querem alguma coisa aconchegante Diferente Então, em 2022 entrou agora Com uma decoração mais desconstruída Elas perceberam que o perfeito é imperfeito Então, menos mesas Mais sofás, bistrôs As pessoas querem estar juntas Então, é muito gostoso Porque a festa inteira conversa entre elas Isso é legal do Grupo Bizute ter tudo Porque a gente tem essa harmonia Por isso que as nossas festas são grandes sucessos Vocês têm perfis diferentes de casas também, né? Exatamente Os tamanhos estão sempre aconchegantes Independente do número de convidados, né? Independente do número de convidados E a internet mudou um pouco? Essa festa de casamento Porque você está falando de ambientes iluminados Para a turma postar coisas no Instagram Isso, sim As pessoas hoje querem tudo instagramável Então, até o ponto de buffet É um ponto de decoração Os alimentos ficam em diferentes alturas O Júlio desenhou toda a louça de prataria A parte de cerâmica Tudo pensado para fotos Porque todo mundo gosta de mostrar o vestido lindo A maquiagem maravilhosa Quem que penteou Então, todos os cantinhos Além de aconchegantes São sendo criados muito rotativos Para ninguém ficar paradinho na festa Então, eu tiro uma foto aqui Daqui a pouco eu vou para lá Tiro uma foto lá Aí eu mostro com quem eu estou agora Daqui a pouco com quem eu vou estar Então, as pessoas querem isso E vocês também foram pioneiros Nessa parte de projeção mapeada A primeira vez que eu o vi Foi na Vila Visute A Vila Visute Quando o Silvio fez o show Vocês deram um show Com a projeção mapeada em toda a casa Estou cobrando já o seu próximo show Com ele Aliás, isso é uma tendência também Que você estava cobrando Da decoração Da decoração Hoje, as orquídeas estão deixando Um pouco de ser a protagonista E dando espaço muito para o botânico Então, o pessoal Tanto que a costela de Adão Hoje está super em alta Então, o pessoal quer essa coisa mais Plantas, vegetação Colocam até árvores na festa Eles querem deixar na festa Aquela atmosfera de natureza Sabe? Então, aquele cantinho aconchegante Como se fosse uma extensão da sua casa Por isso que hoje Tantos cantos são de sofá E não de mesas mais como era antes Na tua festa deve ter tido muita mesa O pessoal gostava de sentar e ficar jantando Eu me lembro que o Fábio inventou O tal de... Como é que era o negócio de barzinho? Menu de barzinho? Comidinha de barzinho? Ai, o finger food É, nossa O finger food Hoje o Júlio já foi um passo além O Júlio agora está criando jantares Que são pontos de buffet do início ao final da festa Para gerar essa liberdade nos convidados Não ficar assim Ai, agora é o coquetel Agora é isso Agora é aquilo Não Ficam os antepastos Ficam o jantar Do início da festa até o final Então, quem quer come agora Quem quer come depois Quem quer come em pé sentado Tem que parar, né? Exatamente Tem até caipirágua Para quem não bebe É... Tem tudo Ela é fã da caipirágua Não sei o que, né? Então, mas daqui a pouco a gente vai voltar Para conversar mais com a Ana Toledo Tem muita coisa Ele está com ciúme do nosso papo aqui Com ciúme Está com ciúme Está com ciúme Eu estou aqui, ó Fascinado pelas informações, né? Muito legal Tem muita coisa legal Muita coisa boa Daqui a pouco a gente vai voltar Nós vamos conversar mais com você, viu Ana? E agora eu quero ouvir mais a Lorenza Ô Lorenza, pode ser mais uma música? Vamos lá E o microfone? Vai lá o microfone Aí Vamos lá Lorenza Aliás, eu fiquei curiosa agora Lorenza, você é casada ou não? Ah, eu amo casar os outros Por enquanto Por enquanto Eu quero saber Depois de tanto cantar no casamento Como que você vai fazer o teu casamento, hein? Olha, Silvio, que tal? Você cantaria no meu casamento? Imagina que eu chamar o Silvio Para cantar lá para mim Está vendo? Eu vou te atender Novas tendências Chame o Silvio e o Brito para falar Não está todo mundo louco Esse negócio é sério Casamento é coisa séria Vamos lá Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Bem devido Bem devagar Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira A nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Que coisa linda Ficou tão bonita a tua voz Obrigada Nossa, linda, linda, linda Nossa, linda, linda Muito bonita Nossa, Lorena Obrigada Nossa, a Roberta Campos Deve ter ficado muito feliz ao ouvir E... Ah, ela é uma querida Tomara que ela tenha gostado Felicidade é querida Fazer limar a alegria É dar e receber Com a música vazia